A arte que mora aqui é cartacho, do alto, todas as casas na praça do povo incendeiam e os quarenta metros não são mais a parte mais alta do espetáculo. O vinho derramado é barato e a arte que mora em mim é cartacho, o braço que me carrega do coração que ninguém vê, batuca e caduca, com o não que a fama diz a arte. A arte que vem daqui não chove no sertão, o homem por quem passei repassaram, como se nunca tivesse fincado os pés por mim neste chão. Anaide disse o que o aborto nunca revelou e Joanas do Brasil gritou. A arte que mora aqui é cartacho.